E aí galera, eu sou o Yen, esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar pra você sobre esse SUV que é um carro muito massa e que com certeza deveria vender bem mais aqui no Brasil, que é o Peugeot 3008, porém o Facelift. Pois é, ele ganhou uma atualização bem legal lá na Europa e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Diferente de antigamente, que as opções eram extremamente escassas e você tinha que optar ou pela dupla nipônica CR-V e RAV4 ou o coreano Tucson, hoje em dia o segmento dos SUVs intermediários tem várias opções por aqui, que podem atender basicamente ao gosto de todo mundo e também ao bolso de cada um. Desde 2011, temos o francês 3008 por aqui, que pelo menos antigamente entregava um invejável custo-benefício, mas que pelo menos na sua primeira geração era um patinho feio frente a seus concorrentes. Tudo isso mudou em 2017, quando totalmente renovada, a segunda geração do crossover francês chegou e ele passou a ser o mais moderno e bonito do segmento, e pelo menos na minha opinião, ele continua sendo. Por mais que ele não apareça tanto nas ruas, é um carro que tem vendas estáveis e um valor de revenda muito bom, com uma das menores depreciações do mercado, indo contra o preconceito de muitos de que Peugeot só traz felicidade quando se compra e quando se vende. Bom, quatro anos se passaram, e para se manter atual, no meio do ano passado, o 3008 ganhou um facelift na Europa, que chega por aqui este ano, o deixando ainda mais atual e competitivo frente a seus concorrentes. Recebendo seu primeiro facelift de meia-vida, o Peugeot agora traz linhas inspiradas nos novos 508 e 2008, que estão bem mais sofisticados em suas atuais gerações. Em dimensões, é quase imperceptível os poucos centímetros que o SUV ganhou. São 4 metros e 44 centímetros de comprimento, 2 metros e 67 de entre-eixos, 1,84 de largura, 1,62 de altura. Seu peso, dependendo da versão, varia de 1.320 quilos a 1.840 e a capacidade do porta-malas acomoda bons 520 litros. No visual, o francês, que já era muito bonito, continua extremamente atraente. Na frente, temos um novo layout com a grade interligando os belos faróis full LED. As luzes de circulação diurnas invadem o para-choque e o mesmo ainda tem um aplique cromado. Nas laterais, o crossover oferta pintura biton para as versões mais caras, friso lateral e moldura dos vidros cromados, além de rodas que vão de 17 a 19 polegadas com várias opções de acabamento. Na traseira, o novo 3008 mudou pouco e apenas a disposição interna das lanternas em LED foi alterada. No mais, temos spoiler integrado, aplique cromado no para-choque e uma faixa em black piano unindo as lanternas. No interior, o iCockpit segue com seu visual único e extremamente futurista. Por incrível que pareça, o acabamento conseguiu melhorar, isso porque já era excelente e o espaço interno se mantém bom. Os principais equipamentos do novo 3008 são a alavanca de câmbio em estilo joystick, freio de estacionamento elétrico, auto-hold, seletor de modos de condução no console, start-stop, carregamento de celulares por indução, luzes ambientes em LED espalhadas pela cabine, chave presencial, teto solar panorâmico, ar digital dual zone, sistema de som premium para as versões mais caras, também temos bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento, ventilação e massageador. Ele também oferta porta-malas com abertura e fechamento elétricos com sensor de aproximação, volante multifuncional de dois raios, painel digital configurável de 12,3 polegadas configurável completo, entre muitos outros. Outro destaque fica para a nova central multimídia de 10,1 polegadas, que é extremamente completa. Ela conta com absolutamente todas as conexões da atualidade e controla as funções do veículo. Mecanicamente, o novo Peugeot 3008 ganhou uma série de novos propulsores, muito mais eficientes e modernos, e se eu for falar de todos, ficaremos aqui até amanhã. Então, vamos para os principais. Nas versões de acesso, entra o novo 1.2 Turbo com injeção direta de combustível a gasolina. São até 130 cv e 23,4 kgfm de torque. A transmissão pode ser manual de 6 marchas ou automática de 8, sempre com tração dianteira. O desempenho surpreende positivamente e o consumo é ótimo. Um degrau acima, nós temos o 1.6 Turbo também com injeção direta de combustível a gasolina. Ele gera fortes 180 cv e 25,4 kgfm de torque, também acoplado a uma transmissão de 6 marchas manual ou automática de 8, e a tração, neste caso, também é dianteira. O desempenho é ótimo e as médias de consumo ok. Agora, falando da nova opção topo de gama, nós temos o conjunto híbrido composto pelo conhecido 1.6 Turbo a gasolina. Combinando tudo, são absurdos 300 cv e 53 kgfm de torque. Neste caso, a única opção de transmissão é a automática de 8 marchas e a tração é integral. O desempenho é fantástico, fazendo o 3008 ir de 0 a 100 em menos de 6 segundos, e ainda entregando exemplares médias de consumo. Também existem mais duas opções híbridas, uma com o bloco 1.3 e a outra com o 1.6, que não precisam ser carregadas na tomada. Em segurança, o 3008-2021 também ficou ainda mais completo. Ele conta com alerta de pontos cegos, comutação de farol auto automático, alerta de colisão, detector de pedestres, animais e ciclistas, alerta de tráfego cruzado traseiro, sistema de visão noturna, alerta de mudança de faixa, frenagem autônoma de emergência, assistente de correção de faixa, piloto automático adaptativo com a função Stop & Go, leitor de placas, 8 airbags, controle dinâmico de chassi, entre outros. Efeito triste da pandemia foi o quanto os valores do excelente francês subiram. Antigamente, a versão topo de gama custava por volta dos R$ 160 mil, já com o Griff Pack, que adicionava todos os sistemas de segurança ativa, além do sistema de direção semi-autônoma. Hoje em dia, mesmo ganhando uma versão de entrada batizada de Aluri, O 3008 atual parte de R$ 212.990, e pode atingir insanos R$ 229.990, na mesma versão Griff Pack, que no começo do ano passado, não beliscava nem os R$ 170 mil. Bom, voltando para o facelift, o francês renovável chega por aqui no último trimestre deste ano, e assim como o atual, será tão completo quanto o modelo vendido lá fora. Fato é que, infelizmente, seus preços subirão ainda mais, principalmente pois a nova geração do 2008 também está chegando, e ele será reposicionado para concorrer com os novos Volkswagen Taos e as versões de entrada do Jeep Compass, que será 1.3 Turbo. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo Peugeot 3008-2021? Comenta aí embaixo a sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 300 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underline garagem 2.0, eu vou ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho